Fala galera, e aí, beleza com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo E pra você que não me conhece, meu nome é o Wilson O tiozinho da van, beleza? Então ó, estou aqui na escola para buscar o Theo e o Serginho, tá? Então vou aguardar eles aqui Ui, fica aqui, esse aqui é meu mascotinho Que é o brinquedinho da minha filha Estamos aguardando eles chegarem ali E aí, vamos buscar eles já Beleza? Então ó, já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal, ative lá o sininho de notificações E tamo junto galera, vamos pro vídeo, beleza? Peraí porquê, tá vindo ali Ai, ai Oi tia Vou fazer uma pergunta Você faz excursão também? Tipo, ir pra um... Não tô fazendo tia Não, né? Não, porque tem que ter o... Autorização os negócios E nosso carro que de transporte escolar não tem, entendeu? Ah, entendi Aí o meu é só escolar mesmo É, né? Pois é, minha família tá querendo ir nesse final de semana pra Jusimeira Eu vou te passar um telefone, me chama no WhatsApp Qual que é o teu número? É o... Aqui ó, do ladinho ali ó Esse dá claro Isso E aí, criançada? Bora? Bora Vamos Ah, ao contrário É só o primeiro chat Não, cara, eu vou te dar um oi Aí você me passa Eu vou te indicar um Tchau 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 E aí, criançada, beleza? Beleza, mais ou menos Se bora? O que que foi? Coloca o cinto aí, todo mundo Porque, né? O que que vocês estão notando aqui de diferente no tio aqui? Tá gravando, né tio? Um porquinho aí do seu lado E aí, como é que foi a aula hoje? Foi muito bom Por que mais ou menos, rapaziada? Nós estudamos menos hoje, né? Ah E essa mochila aí, Téuna? Testa? Eita Téu Tão, tudo quebrado ali Téu inventando moda aí O mascote vai aqui, ó Ó o mascote, ó Esse aqui é o porquinho da minha filha Não comprei Comprei na casinha de pet shop É, ela gosta desses brinquedinhos, entendeu? Comprei aquela galinha Tá ligado? Tá ligado Aí, esses dias eu fui e comprei esse porquinho Ela gostou Vambora, galera Vou ali deixar agora o Serginho Serginho malandro Faz aí a voz do Serginho malandro Não sei não Tocata uma música pra nós aí Não, não Tchau É, muita vida Muito obrigada Por quê, cara? Você tá até vendo uma música pro tio, hein? Aquela lá que você sabe cantar Canta pra nós aí, cantor Falei nesse vídeo aqui que você ia cantar uma música Bora Bora, vamos passar aqui Vamos fazer um rali agora aqui, ó Que é pra ir pra casa do Serginho Tem uns obstáculos aqui, né, Serginho? Hã? A gente fazer rali aqui, galera Mentira É só um trechinho ali que tá sem asfalto, né? Um pedacinho ali Isso aí, galera Segunda-feira Começando o nosso dia Esse aqui é a minha galera, né? Do período das 11 da manhã Já vamos deixar o Serginho ali na casa dele Né, Sérgio? Sim O Serginho tá com a irmãzinha nova De seis meses Tá metido agora É irmão, né? É irmão Gente, ele tem um irmão de 19 pra 20 anos Aí tem ele e agora é um de 21, né? É isso aí mesmo E o Theo tem a lua E tem a mel Ah, vocês tão bem servidos de irmão, né? E eu fiz um também Lá tem o Caio, tem a Júlia E a Manuela Isso aí, né? Vamos lá, vamos chegar na casa do Serginho agora É isso aí, galera Vem acompanhando aí, beleza? Vai lá, se inscreve no canal Deixa o seu like Tão batendo quase já 500 inscritos E a meta agora é atingir mil inscritos E mil inscritos Beleza? Compartilha esse vídeo aí E ajuda a gente a alcançar esse objetivo Serginho Taca aí Falou Falou Até amanhã Tchau, tchau Tchau, galera Aí vai pra lá agora Coloca o Cinti Tchau, tchau Fecha o putinho A parte direita aí E é isso aí, galera Tamo junto Vou encerrando esse vídeo por aqui E olha lá, o Serginho Cozinhando no sol A mão dele até agora não abriu o portão Ai, ai, ai Serginho, Serginho, malandro Valeu, galera Fui